Considere verdadeiras as afirmações 1, 3 e 4. Considere a falsa, a afirmação 2. Então, falsa 2. Ó, A1. Se Leonardo é escrevente, então Marcela é técnica judiciária. Se Natália é analista, então Olívia é oficial. Se Marcela é técnica, então Olívia é oficial. Patrícia é juíza ou Leonardo é escrevente. Se então, se então, se então. Cholebola? Então, aí vem, ó. A partir das informações é correto concluir que? A partir dessas informações é correto concluir que? Cara, toda questão que te fala que é falso, verdadeiro, dentro dos conectivos e pede para concluir é uma questão de argumentação. Às vezes ele nem fala que é falso. Ele só dá ali os conectivos e pede para concluir. É argumentação, tá? Técnica R diz o que para a gente, galera? Técnica R. Usa a tabuada, né? Usa a tabuada. Cholebola? Usa a tabuada lógica. Cada conectivo tem a sua tabuada lógica. É óbvio que eu não vou falar nessa aula, porque isso é todo um curso para você falar. Mas eu vou falar o que você precisa. Aqui, tá bom? Então vamos lá. Ele falou que 1, 3 e 4 são verdadeiras. Então eu vou botar aqui que a 1 é verdadeira, a 3 é verdadeira e a 4 é verdadeira. Cholebola? E a 2 é falsa. A 2 é falsa. Show? E aí você tem que ter na mente a tabuada lógica dos conectivos. Por que você tem que ter na mente a tabuada lógica dos conectivos? Porque você vai ver, ó. Como é que é? Aqui eu só vou falar da tabuada do C então e do O, tá bom? Tabuada do C então. Tabuada lógica é o que você precisa para ver se é verdadeira ou é falso. Lembrando, não precisa decorar tabela verdade, tá? Se você aprendeu assim, tudo bem, mas não precisa. E eu te mostro isso. C então, a gente brinca no C então que é a Vera Fischer é falsa. E o O, tudo F da F, tá? Cholebola? Vera Fischer é falsa, tudo F da F. Ou seja, o C então só é falso quando tem V e F. E o O só é falso quando tudo é falso. Caso contrário, os dois são verdadeiros, tá bom? E aí, ó. C então, vamos lá. Por onde eu vou começar? Pelo 1, 2, 3 ou 4? Eu sempre começo por alguém, tá? O 1, verdadeiro. Cara, o C então para dar verdadeiro tem vários casos. Só tem um caso que ele dá falso, então não é. A 2, aqui é falso. Cara, o C então para dar falso só tem um caso, que é o quê? Vera Fischer. Então, Vera Fischer. Vera Fischer. Só tem um caso, Vera Fischer. Então, é isso. Beleza? É isso. Agora que eu comecei, começou no Paranais. Procura Natália Analista Judiciária. Procura se tem em algum lugar. Não tem. Então, deixa quieto. Agora, Olívia Oficial de Justiça. Procura que se tem. Tem aqui, ó. Olívia Oficial de Justiça é falso? O Olívia Oficial de Justiça também é falso. Beleza? Qual o conectivo que eu tenho aqui, né? O C então? Só que esse C então, o resultado dele é verdadeiro. Se o resultado dele é verdadeiro, não pode ter a Vera Fischer. Por quê? Vera Fischer é falsa. Sério, cara. Brincadeira para você entrar no sangue, para você ir na ramagem. Galera, se você tem a Vera Fischer, o resultado é falso. Então, como esse resultado eu já sei que ele é verdadeiro, não pode ter a Vera Fischer nunca. Então, se aqui atrás é falso, na frente vai ter que ser falso. Ah, por quê? Porque se aqui na frente for verdadeiro, tem a Vera Fischer. Isso não pode acontecer. Nas questões, quando é verdadeiro. Então, o que é falso? Maravilha. Achei mais uma. Marcelo é técnica judiciária? Tem aqui sim, ó. Marcelo é técnica judiciária. Opa! Se é então verdadeiro. Pode ter a Vera Fischer? Não. Então, aqui é falso. Leonardo é escrevente também é falso. Opa! Leonardo é escrevente aqui embaixo é falso. Agora respira, porque trocou o conectivo. Qual é o conectivo agora? O O. Como é que é o conectivo O? Tudo F dá F. Então, aqui o resultado é verdadeiro. Ou seja, não pode ter tudo F. Então, se ali é falso, aqui tem que ser verdadeiro. Por quê? Se for falso, vai ter tudo F. E aí, não vai dar o resultado que está ali. Beleza? Assim, eu fechei. Está legal? É um assunto que cai muito. De início, assim, você... Ai, meu Deus. É mais complicado de... Mas depois que tu pega o jeito, velho. Tu não erra uma. Só erra se der mole e deixar o inimigo aí. Agora, vamos ver qual é a opção correta aqui. Vamos lá? Então, Olivia é oficial de justiça. Vamos ver se isso é verdadeiro ou falso. Olivia é oficial de justiça. Falso. Opa, calma aí. Olivia é oficial de justiça. Falso. Ou Leonardo é escrevente. Vamos ver? Leonardo é escrevente também é falso. Aí tem que usar a tabuada do O. Como é que é a tabuada do O? Tudo F dá F. Então, o resultado é falso. Não é correto concluir isso. Show? Vamos para a letra B. Leonardo é escrevente. Isso daqui tu já vê que é falso. E Natália é analista judiciária. Natália é analista judiciária verdadeira. Só que ali eu tenho o coletivo E. E a tabuada do coletivo E diz o quê? Tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Show de bola? Então, vamos lá. Aqui vai dar falso. Show de bola? Falso. Por que aqui vai dar falso? Por quê? Tem que ter tudo verdadeiro. Beleza? Vamos ver a letra C. Patrícia é juíza. Patrícia é juíza verdadeiro. Ou Olívia é oficial de justiça. Olívia é oficial de justiça é falso. Qual o coletivo que está aí? Não é o OU? A tabuada do OU diz o quê? Tudo F dá F. Filho, tem tudo F aqui? Não. Então, o resultado disso é verdadeiro. Logo, é correto concluir a letra C. Marco V da vitória na letra C. Zero trauma, letra C de qual MPP eu vou detonar? Vou te mostrar aqui o nosso curso para o TJ São Paulo. Por quê? Eu preparei, nós preparamos um curso com todas as técnicas para tu ganhar tempo. Coloca em pé, tem de montão lá. Mais de 500 questões resolvidas em vídeo da própria Unesp. Então, vamos lá. Você vai ter acesso ao quê ao adquirir o nosso curso? Você vai ter um módulo de matemática básico, para recordar toda a base. Toda a base, tá? Você vai ter um módulo de matemática para o concurso TJ São Paulo, com todos os assuntos presentes no teu edital. Vai ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso TJ São Paulo, com todos os assuntos. Aí, se eu tiver alguma dúvida, Renata, aí você vai ter acesso ao suporte na dúvida do aluno, para tirar dúvida de aulas e questões. Aí entram os bônus, que são sensacionais. O bônus 1 é o CTP Unesp. O que é um CTP? Centro de Treinamento de Provas. A gente resolve provas na íntegra, tá? Já o bônus 2 é o CECS VUNESP. Curso de Exercícios da VUNESP. Que é o quê? São exercícios separados por assunto da Banca VUNESP. E nós estamos até reatualizando esse curso. Já foi atualizado e estamos atualizando novamente. Aí vem o bônus 3. 14 simulados focados na VUNESP. O bônus 4, você vai ter um CTP de português, sem questões, com a professora Débora Kelman. E o bônus 5, aí é a cereja do bolo. É o cronograma do zero ao gabarito de Matemática e Raciocínio Lógico do TJ de São Paulo, em apenas sete semanas. Isso mesmo. O cronograma, cara, tem uma aula que eu te ensino a usar o cronograma. Tem tudo que tu tem que fazer. Na semana 1, o dia 1 que tu faz, qual aula assistir, qual aula assistir no dia 2, qual a revisão. Tudo, 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 tudo. Não tem como. Sete semanas dá para você aprender. Até a prova dá para assistir duas vezes o curso, mas o intuito não é esse. Que você aprenda em sete semanas e depois venha para o curso de exercício. Porque esse curso tem mais de 500 questões resolvidas em vídeo, só da VUNESP. Fora que a gente resolve nas aulas teóricas e tudo mais. Mas, enfim, só nos cursos de exercício tem mais de 500 questões. Então, assim, é isso. E o bônus aqui, que seria o 6, são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai pagar por 6 meses e vai levar um ano de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pagando apenas por 6 meses. E aí você vai perguntar, Renato, quanto vai custar isso? Galera, custo? Aí você que vai me dizer, porque isso aqui não custa, é um investimento. Quando você passar no concurso, cara, eu te garanto que o valor aqui, o desconto que eu vou te dar, você vai recuperar mais de 20 vezes. Sério mesmo. Se você quiser saber o valor, é só somar todo mundo. Soma todo mundo. Continha de padaria. Você somar tudo que tem aqui, o curso é completo, o teu investimento seria dia 1.953. Cara, mesmo esse valor, se você comprar, vale a pena. E no primeiro salário, você já recupera. Mas eu vou te dar um desconto. Eu sei como é a vida de concurseiro, eu sei como é que estão as coisas. E de 1.953, vai sair por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. Menos de 1 real por dia para você aprender a matéria que vai ser o diferencial na tua prova. E se você for pagar à vista, ainda tem mais um descontinho. 2,97 à vista. Tá legal? Aí à vista, você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário. Parcelamento apenas no cartão de crédito. O link está aqui na descrição. O Júlio está colocando agora no chat. Aproveita. E eu estou te esperando nas aulas para a gente começar, para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Para você detonar essa bagaça. Beleza? Como a Gabriela fez. Foi exatamente esse curso que a Gabriela usou e passou realizando o sonho dela de passar, de ser funcionária do TJ São Paulo. Então, já entra aí. Já entra aí. E vamos que vamos. Ah, Renato, mas eu não quero isso tudo. Eu só quero. Eu só quero o curso de matemática e de raciocínio lógico. Cara, só o curso de matemática é 397. Só o de raciocínio lógico é 397. Aí já vai dar 794 reais. Cara, você vai levar isso tudo aqui. E não vai ter o de matemática básica. Se tem o de matemática básica, não adianta o de matemática. Com isso tudo aqui, hoje, 794. Anotou? Só o de matemática e o de raciocínio lógico. 796. Está legal? 794, na real. 794. Se você vai levar isso tudo, de 1953, se eu comprasse tudo junto, para apenas 10, 12, de 30, 72. 2,97 a vista, entendeu? Você vai ter exercício. Esse curso, nós resolvemos mais de mil questões em vídeo com vocês. E dessas mais de mil, mais de 500 são nos cursos de exercício. Então, assim, cara. Tudo que você precisa está ali dentro. Você não precisa mais procurar nada de matemática e raciocínio lógico. Então, não perde tempo. Clica no link que está aqui na descrição. Manda para o Júnior aí. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Pode mandar mensagem. Quero TJ São Paulo no WhatsApp do Júnior. Ele vai te dar todas as suas dúvidas e te ajudar para vir estudar com a gente. Quero TJ São Paulo. E aproveita. Porque hoje está esse valor. Amanhã pode mudar esse desconto. Porque o valor é muito mais. Se você comprar só matemática e raciocínio lógico, dá R$ 794. E hoje, você está levando por 2,97 a vista. Só isso. Beleza? Show de bola? Então, não perde tempo. O João já falou. Batato demais, digitou errado, né? Top demais. Então, cai dentro. Renivan, muito bom mesmo esse curso. Que bom que está curtindo. Provavelmente aluno. Está lá dentro. Show de bola? Então, não perde tempo. Valeu, família! Tchau, família!